Oi gente, acorda São Paulo, acorda Brasil, José Compacto tá chegando, o homem bem forte, vai ser o maior evento da Zona Sul, venha conferir, em quadro em grande caminho, vai ser uma festa só, fala José Compacto, do Rio de Janeiro, peço de Deus, eu quero que vocês venham participar do país em grande, de grande evento, e muitos cantores vão nos atuar, eu vou levar a comissão toda, eu agradeço imensamente a todos que está toando José Compacto, Oi, Zeg, o homem bem forte, aproveita Brasil, contrate esse show, leve pra sua cidade, até lá, e de onde você é, Zé Brato, de fato, de grande pandeiro, tá com o Brasil, um, fui, ai!